Crie uma estratégia de marketing de influência que beneficie tanto a marca quanto o influenciador É isso que está escrito no verso desse livro aqui, o Marketing de Influência Esse livro aqui vai tratar de um assunto muito interessante que complementa o que já vimos no livro Marketing de Permissão, do Seth Golding Este livro aqui é praticamente um complemento ao livro Marketing de Permissão, do Seth Golding Ou seja, recomendo que você leia um seguido do outro Este livro aqui vai falar principalmente de como você pode usar o Marketing de Permissão usando influenciadores Seth Golding diferencia o Marketing de Permissão com o de interrupção O de interrupção é quando você interrompe e de uma forma muito chata e inconveniente Você põe uma propaganda na cara da pessoa sem ela nem ter pedido por aquilo, nem ter interesse por aquilo O Marketing de Permissão é ao invés de você mostrar um produto na cara da pessoa e falar Compre, você fala, ei, você está precisando disso? Eu tenho algo que pode te interessar Ao invés de você mostrar um produto de uma forma chata, você pede que a pessoa levante a mão Então você vai tentar criar o desejo, vai tentar criar interesse E a melhor forma de fazer isso hoje em dia, nós sabemos, é com influenciadores Hoje em dia nós somos muito governados pelo desejo mimético, mencionando um pouco de René Jirá Quer dizer que a nossa tendência é desejar coisas que os outros desejam E esses outros quase sempre são modelos para nós, inspirações Dessa forma, quando o influenciador, alguém que nós inspiramos, nós almejamos ser como ele Mostra que consome um produto, nossa tendência é também desejar aquele produto Claro, não vou aprofundar aqui em questões filosóficas, mas essa é a base do Marketing de Influência E esse livro aqui não vai falar especificamente de René Jirá e de filosofia, como eu falei Mas vai mostrar técnicas e estratégias que você pode usar para criar uma campanha de influenciadores Para promover sua marca, como está no próprio verso do livro Crie uma estratégia de Marketing de Influência que beneficie tanto a marca quanto o influenciador Tanto o influenciador quanto a marca vão ser beneficiados para essa estratégia O influenciador vai receber o dinheiro, reconhecimento, está atrelado à marca E a marca, por estar atrelado ao influenciador, vai receber o reconhecimento E mais vendas, claro A gente chama isso no Marketing principalmente de Transparência de Autoridade O influenciador empresta autoridade para a marca Há uns preguiçosos e pessoas que gostam de livros fáceis, eu tenho uma má notícia Esse é um livro complexo, tem quase 400 páginas 385, 6789, por aí Esse livro aqui é dividido em seções de capítulos Por exemplo, grupo 1, o que é a Marketing de Influência? Ele vai falar para você a história do Marketing de Influência Por que as pessoas seguem criadores de conteúdo A definição de Marketing de Influência e por aí vai Temos também as seções 2, 3, 4, 5 até a 11, que são os estudos de caso Como você pode ver aí, não é pouca coisa Mas cada tema que ele traz, normalmente é tratado de forma rápida Exceto alguns no final do livro Que necessitam de mais páginas para elaborar o raciocínio ou a tese que o autor traz Quem é mais das antigas aqui no canal deve se lembrar de uma live que eu fiz há anos atrás Antes mesmo que a editora H1 existisse Em que eu falo como é a forma correta de contratar um influenciador Nera o dia que eu vou fazer descartar apenas números de lectores, curtidas no post Porque essas métricas não são tão relevantes assim Normalmente, relevante, que vai te ajudar a contratar um influenciador correto É engajamento Se o público para quem esse influenciador fala É um público que pode comparar a sua marca E essas e várias outras coisas são tratadas com muito mais profundidade nesse livro aqui Se eu tivesse lido esse livro, se ele existisse na época que eu fiz a live Com certeza a minha live seria muito mais rica E ia passar um conteúdo de muito mais valor Quando eu digo que o livro é profundo e rico em conteúdo Eu não estou brincando O primeiro e o segundo capítulo são mais leves Dando um panorama histórico do marketing de influência E também mostrando as principais plataformas que você pode usar para procurar influenciadores Agora, do terceiro até o décimo primeiro capítulo O caldo engrossa de vez O terceiro capítulo vai te mostrar, por exemplo, como que a live estratégia passo a passo No quarto capítulo vai falar das partes jurídicas E aí a coisa só vai piorando Piorando no bom sentido Cada vez mais complicado, com mais detalhes Para que você, que está bolando a sua estratégia Não tenha como falar, olha, o livro não tratou isso, entendeu? Eu não consegui fazer porque o livro não aprofundou O livro realmente aprofunda em tudo que você imaginar Por exemplo, os capítulos 6, 7 e 8 O capítulo 6 vai te mostrar onde e como você pode encontrar bons influenciadores O 7 vai te falar como criar um programa de embaixadores para divulgar sua marca E o 8 vai falar do marketing de influência ao redor do mundo Mostrando hábitos de consumo que as pessoas têm por aí Ao buscar por influenciadores e coisas semelhantes Se eu não me engano, ele até menciona aqui o Brasil Trazendo exemplos da nossa região E eu, um gestor de tráfego, um bom armante de dados e fã de matemática Não poderia deixar de mencionar o capítulo 10 Em que ele mostra como analisar as métodas das campanhas que você faz Com os influenciadores que você contrata Esse livro é realmente completo O que você imaginar, você encontra aqui nele E se você não encontrar aqui nele, você encontra em outro livro da H1 Margem de permissão, superfãs e por aí vai É importante dizer que esse livro aqui não é um manual para você se tornar um influenciador Mas é um livro para estrategistas Que querem contratar um influenciador para divulgar a sua marca Mas se por acaso você quer crescer na internet Se tornar um influenciador Leia Superfãs Que está aqui na tela do meu lado E se você quer ver análises de mais livros Clica aqui no meu canal, entra nele e vê todo o conteúdo disponível No mais, eu fico por aqui Vejo você em algum desses dois vídeos Até mais Tchau 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 Tchau